Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Passei alguns dias aí de férias, mas agora já tô de volta na área pra ficar com vocês aí sempre de segunda a sexta, das seis e meia, sete horas da noite, levando muita música, cultura e informação até a tua casa. E esse programa que já tem mais de 20 anos, sempre aí valorizando a cultura local e tudo que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. E o carnaval tá chegando aí, né pessoal? Nesta sexta-feira já começam os grupos especiais a se apresentarem e a TVE, como sempre, faz a sua cobertura, a gente vai tá mostrando pra vocês o grupo de acesso de domingo pra segunda e de segunda pra terça, não perde, que é muito legal. Por falar em carnaval, o carnaval de rua em Porto Alegre tá bombando, né? Ontem teve o Bloco da Laje, lá no Gasômetro, e teve também o Maria do Bairro, lá na Cidade Baixa. É sábado que vem, tem a Banda de Cá, a partir das quatro horas da tarde, lá na Cidade Baixa, na Lopo Gonçalves, com a João Alfredo. Por falar nisso, o pessoal também aqui da TVE tá indo em peso e eu já vi o pessoal nos corredores aí preparando fantasias aí pro próximo sábado curtir esse carnaval de rua de Porto Alegre. Tá bem legal, ainda bem que voltou esse carnaval de Porto Alegre aí de rua. No programa de hoje, vamos assistir uma reportagem sobre um time de futebol americano que treina no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Ainda hoje, vamos falar sobre a segunda edição do projeto Autoral Social Clube que acontece amanhã no Parafernalha e reunirá aí 11 compositores aqui da Sena Gaúcha. Quem faz um som ao vivo no radar de hoje é o Lico Silveira e a Lana Rossato. Ambos se apresentarão também nesse projeto Autoral Social Clube que acontece amanhã no Parafernalha. Vamos nessa então, pra começar o radar dessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro com vocês, Lico Silveira. Não sei se ainda tenho medo do teu olhar tão bonito Só sei que quando te vejo ali diante do espelho É tão longa que a listrada já é meu O teu segredo que volta a cair ingênuo Na trama do teu enredo A morte espreita na estrada Já é outro teu caminho Amor virou só palavra De tudo que foi bonito Teu olhar é algo puro Faz lembrar o paraíso Mas quando me sinto livre Parece que não preciso Mas quando me sinto livre Parece que não preciso E volto a sonhar cidades Países e continentes Amor é uma joia rara Que nasce dentro da gente E tem vezes que nos fere Outras leva ao infinito E tudo que já se sente Quando eu sei que vivo Amor é o que não se mede Só se sente, só se vive Com calma ou tempestade Já é outro aquele vínculo Nessa hora não se perde Não se foge, não se omite Quando nos domina essa febre Vem de Deus esse convite Quando nos domina essa febre Vem de Deus esse convite Quando nos domina essa febre Vem de Deus esse convite E aí pessoal, tudo bem? Tudo piado Como é que tá Lico? Como é que tá Lara? Tudo bem Tudo bem Lico, então cara, tá mostrando teu som ao vivo Aí tu já participou de vários projetos E como é que tá o lançamento do teu disco Como é que tá a produção de disco com todas as músicas autorais? Na verdade eu comecei a pré-produção agora em novembro A gente tá indo pro sítio lá com o pessoal que faz o Cazuza comigo O pessoal do Mercado Público, né? Da banda do Mercado Público e mais o outro Na real a banda é uma mistura de várias pessoas Eu tô trazendo todos os amigos que tocam pra fazer esse som comigo Então a gente tá preparando Porque tem esse projeto só com músicas do Cazuza, né? Sim, tem os exagerados A gente tá fazendo há três anos e meio já Por todo o estado aí do Rio Grande do Sul Deu muito certo Uma coisa muito bacana que eu adoro fazer Porque é fico com alma, né? Antes disso já vinha fazendo também aí Uma homenagem praticamente ao rock nacional também, né? Durante um tempo tu fez lá no Preto Zé Com versões tuas, né? Na verdade o Preto Zé foi a minha volta, né? Eu fiquei dez anos sem tocar Aí eu voltei no Preto Zé Ali no início dos anos 2000 até 2010 Foi em 2001, 2002, por aí até 2010 Finalzinho de 2010 Que foi quando eu comecei no Preto lá que eu fazia a abertura No momento que o cara chegou O pessoal falou Bah, o que que vai fazer lá? Eu falei, ah, eu vou fazer Zé Ramalho, Alceu Valença, Cazuza Essa galera toda, mas do meu jeito E deu certo, o pessoal acabou gostando Porque o pessoal estava acostumado com outro tipo de som, né? Que já era mais peculiar ao lugar, né? E graças ao meu irmão judeu, né? Que me trouxe de volta para a música Senão eu ia continuar perdido no limbo Legal E a Lara, como é que foi a tua aproximação aí com o Lico, Lara? Eu conheci o Lico faz o quê? Alguns dias? Ah, é? É, coisa recente Pessoalmente faz alguns dias Mas foi pelo projeto Pelo projeto Autoral Social Club Que a gente vai falar depois E tu vem do interior Eu vim do interior Ela já passou por Pelotas também E como é que foi chegar em Porto Alegre? E como é que está vendo a cena porto-alegrense Para ter o tipo de música? É, eu comecei em Dom Pedrito Há muitos anos atrás Há mais de 10 anos Na minha cidade Aí depois eu fui para Pelotas Gravei um disco em Pelotas Em 2010 E agora Ano passado, em 2013 Eu comecei a fazer o meu segundo disco E eu cheguei aqui em Porto Alegre também Fazem uns Um ano e pouco Um ano e meio por aí E fui bem recepcionada Fiz uma Meus amigos Todos são músicos Eu entrei Num Num grupo muito legal Assim De amizades Que é o mesmo pessoal Que compõe Que faz as músicas Isso é Isso foi muito legal pra mim E por tu ser de Dom Pedrito Ali aquela proximidade Com a fronteira Rola uma influência Isso na tua música A música do Uruguai Ou da Argentina É Eu cresci ouvindo Música Em espanhol Minha família Um pouco da minha família Tem São uruguaios Então eu Tenho muita influência Eu gosto muito Escuto muito Música em espanhol Música do Uruguai Da Argentina E eu acho que tem um Rzinho Puxado Que eu não consegui perder ainda Mas é um diferencial Pode ser diferencial É o charo Eu vou fazer o seguinte Vou pedir pra vocês Pra Lara continuar Aqui A Lara vai fazer um som Daqui a pouquinho Aqui com a gente Também a gente conversar Mais um pouco Enquanto isso Vamos assistir uma matéria Que é sobre um time De futebol americano Que tem lá no bairro Da Restinga O time se chama Red School Confere essa matéria Um time de futebol americano Tá agitando a Restinga Os caras estão trazendo Essa cultura Com uma forma De integração social Mas principalmente Porque o jogo É super legal A ideia surgiu De quatro Dois ex-membros E existe um só Que tá na equipe hoje Os caras já Meio que praticavam O esporte E eles Só que o cara Que praticava o esporte Praticava em pelotas E eles Tipo gostavam muito Do esporte Quando ele veio pra cá Ele veio pra Restinga Ele Quatro pessoas Começaram a jogar A bola de um lado pro outro Alguns Alguns curiosos Chegaram ali E foram aderindo A causa Aderindo a causa E hoje a gente tem 42 atletas do time O jogo funciona assim Tem um ataque e a defesa São 11 contra 11 Quando tem um ataque Tipo do meu time Atacando Tipo tentando fazer ponto Na tua defesa E quando a minha defesa Quando o meu ataque Consegue fazer algum ponto Ou elimina as quatro tentativas Entra o teu ataque Contra a minha defesa A gente formou uma associação Certo? Uma associação atlética O nosso principal objetivo É primeiramente equipar Os equipamentos são bem caros Vai demorar um pouco E depois participar Das competições nacionais Que existe duas Certo? Pra gente poder participar E agora a gente tá partindo também Pra não só Como a gente tá num bairro pobre Também fazer essa inclusão social Através do esporte aqui Fazer do esporte Uma ferramenta de transformação Aqui dentro da nossa comunidade O cara me atucanou um tempão pra mim e pra mim E eu, bah, quando eu acabei indo Foi amor à primeira vista Fui no primeiro treino E nunca mais parei Até hoje aí já tem três jogos O time também tem quatro A gente nunca perdeu Graças a Deus aí Estamos correndo aí atrás E desde que cheguei no time Há um ano aí Tô direto Todos os treinos Todos os domingos ali Direto e reto Correndo atrás Desde o momento que a gente começou A fazer a divulgação Do nosso jogo A gente jogou O nosso primeiro jogo Aqui na Restinga No mês passado E eu comecei a divulgar Esse mesmo jogo Nas escolas E eu vi um interesse muito grande Ali Como a gente já viu Ali na escola A galera menor Começar a gostar Do esporte diferente Certo Esse esporte agrega valores E isso é um projeto inédito Eu queria ver Na Restinga Tem muitas escolas Se eu não me engano Mais de dez E eu queria ver Se a gente conseguia Inserir o esporte Dentro das mesmas Pra gente poder fazer Um campeonato Interescolares Dentro do nosso Bairro De repente Difundir A ideia Pra outros lugares Mas primeiramente Esse projeto Começar aqui Dentro da Restinga Certo Foi um projeto Que eu conversei O Márcio adorou O projeto O Márcio da TV Restinga Gostou muito Então é um projeto Muito legal Que eu quero ver Se dá certo Pro ano que vem Tchau Tchau Tchau